Olá, bem-vindo ao programa Mais Saúde. Hoje vou dedicar todo um programa para falar de pele e cuidados que não tem que ter com a pele. Não saber que não nos realidade, principalmente agora na questão do verão e de uma forma geral não tem sol sempre muito presente e te exigir nós de ter um cuidado adicional com a nossa pele, que muitas vezes nunca saber qual é, consoante nosso tipo de pele. E portanto, para falar nós melhor das questões, da questão pele, não tem a doutora Raquel Fernandes, que é dermatologista, para explicar nós um bocadinho mais sobre essa questão pele, que muitas vezes está a trazer alguma dúvida, que acho que é perfeitamente normal. Obrigada para vocês todos lhe hoje. Obrigada, obrigada pelo convite. Então vamos lá começar o nosso programa hoje, aquele órgão tão nobre que é a nossa pele, né? A pele é... Se calhar começando por isso mesmo, né doutora, percebendo o que é pele. Exato. A pele é o maior órgão do corpo humano. Imagina, se não perguntem se faz o caso, que é o maior órgão do corpo humano, o pôde e põe lá, que é a pele. A pele é o maior órgão do corpo humano. Às vezes você pensava, não, o intestino, o pôde, ele é comprido, não tem nada a ver. A pele é o maior órgão e ele é órgão que te divide dos meios, o meio externo e interno. Ele é o comunicador do interno e do externo. Se botar interno ou variado, o externo automaticamente é evidenciado através, muitas vezes, de pele. Por isso, pele, não deve tratá-lo com muito carinho, com muito cuidado e não tem que ter atenção na ele. Por uma maneira, através de pele, você consegue detectar várias doenças, não só a nível cotário, mas também de uma reflexão sistêmica. Existem muitas doenças internas que te refletem através de pele. Por isso que, realmente, vale a pena fazer um programa falando deste órgão maravilhoso que é a nossa pele e ele que é responsável para trazer, muitas vezes, sensação, hora que muita corremou, muita chinte, os nervos, a flor da pele, como se diz, não é? A sensibilidade é tudo na nossa pele. Então, realmente, merece um programa para não debruçar um bocadinho sobre a pele e as coisas relacionadas a ele, principalmente, por uma maneira de não estar vivo num país que tem que ser o sol. O sol é o ano todo e nunca pude especificar só o verão agora, nesta altura, por uma maneira de o verão nosso é o ano todo. Então, esses cuidados relativamente ao verão é relativamente ao ano todo, porque não está vivo num país ensolarado que o sol é o ano todo. Então, todo o cuidado e tudo o que nós vamos dizer aqui serve para o ano todo. Não é especificamente ao inverno, porque nós não temos o inverno, nós não temos a estação de ano bem definido, portanto, isso é válido para o ano todo, não especificamente para o verão. Bom, você tocou numa questão interessante, que eu tinha dito inicialmente, que é o verão o ano todo, lá está. Mas, principalmente agora, não tem temperaturas mais elevadas do que o resto do ano, então, por isso, também não quis trazer esse tema, não é? Para ir para a discussão. Acontece que nós, na realidade, nunca temos por norma muito cuidados com a pele, nunca sabemos se é um falso, sei lá, um falso entendimento ou perceção, mas a ideia que passa é que, de uma forma geral, nunca tem no dia a dia muito cuidado com a pele, não é? Será por, não sei, por questões económicas ou outros, não é? Mas é uma realidade para nós. Sim, é realidade, mas antigamente era pior. Hoje as pessoas já começam a educar um pouco mais. Informação, a mídia, a preocupação com a beleza, o autoestima, o cartão de visita, sim, essa fleira nos rostos. Então, esta preocupação influência muito da televisão, de canais, principalmente do Brasil, das blogueiras e essa pele de pêssego, a procura de bem-estar. Isso acaba para fazer, ultimamente, pessoas procuram mais que ele cuidar do papel. Antigamente não havia esta preocupação, porque haviam outras preocupações. Porque as pessoas não preocupavam muito com autoestima. As pessoas preocupavam com os problemas e resolver os problemas do dia a dia, por, precisamente, às vezes, fatores económicos. Se uma luta bate a milhora a nível econômico, também a gente procura outras coisas mais, que são, precisamente, o embelizamento, o cuidado. Não é só para a questão de fator de autoestima. E Nuno sabe, mas isso te influencia bastante. Se a pessoa não tiver uma autoestima, se a tiver bem com ela mesmo, satisfeita, não sei que essa está hoje, isso te acaba para perturbá-lo psicologicamente. E é uma pessoa que, a nível profissional, tem menos produtividade, é uma pessoa que tem mais chance de fazer depressões, é uma pessoa que tem um estilo de vida um bocadinho diferente. Mas se você está bem, estás bem contigo, estás a olhar no espelho, a gostar do que estás a ver, isso te trazia um autoestima, mais segurança, mais firmeza, até sexualmente, ficas muito mais sexy, tanto para o homem como para a mulher. Então, esta preocupação toda, hoje em dia, já tem mudado. E as pessoas já começam a buscar mais o cuidado com a pele, que antigamente não tinha, que antigamente era outra preocupação, as mulheres tinham muitos filhos, situações econômicas, condições financeiras, a mulher não trabalhava, todo o contexto que não fazia com que a mulher não se cuidava. E hoje em dia, a moda, você dizia, essa preocupação com estar bem, com estar na moda, porque tem pessoas que têm esse cuidado por cristal de saudável e tem pessoas que têm esse cuidado por cristal de bonita. Então, não tem as duas vertentes, isso é que tem que fazer com hoje em dia também pessoas que querem mais e mais procurar informações sobre a pele. E, obviamente, o ideal é unir os dois, é estar bonita e estar saudável. Porque não necessariamente estar bonita é saudável e não necessariamente estar saudável é estar bonita. Então, o ideal é juntar as duas coisas, é estar saudável e estar bonita. Por isso que pele, ele é um órgão que te exige bastante de pessoa. Para o modo que ele, peça saudável, ele te necessita de também um tratamento interno. É que a pessoa externa, ele é um órgão externo, mas é interessante que a alimentação influencia, a hidratação influencia e tudo o que os equinosos te introduzem, influencia este órgão. Por isso que estar saudável automaticamente acaba fazendo com que a pele esteja saudável. E mais bonita. E mais bonita, em consequência. Exatamente. Portanto, não poder falar de tipos de pele, doutora, acho que é de senso comum. Tudo tem que saber que existem tipos de efeitos. Então, não vou falar um bocadinho dos tipos de pele que não poder ter. Exato. Em termos de tipos de pele, existe uma classificação, vamos dizer, cientificamente padronizada, onde um Fitzpatrick, que é Thomas Fitzpatrick, que é um dermatologista, que acaba para fazer uma classificação cutânea em fototipos cutâneos. Onde que é que classifica aquele pele de fototipo cutâneo 1 a 6 e que é que divide-lo em vários parâmetros. Onde que fototipo 1 é aquele pele muito branca, que não tem melanina e que não bronzeia, queima a hora que toma um sol. Fototipo cutâneo 2, a tolerância solta vai ser mais tolerável. Gradativamente, esta tolerância ao sol, ao bronzeamento e ao verbalhidão, até chegar à raça negra, que não queima e que não bronzeia. Ok? Então, há toda uma estratificação. Mas assim, o tipo de pele, ele é herdado geneticamente. Temos a herança geneticamente determinada. Mas sem ser uma classificação científica, eu, pela experiência que eu tenho, por exemplo, de trabalhar com os cabo-verdianos de uma forma, em todas as ilhas praticamente, a gente começa a traçar o tipo de pelo de um cabo-verdiano. Ok? A hora que eu estou a falar... Você conta-nos que não tem curiosidade. Exato. Qual é que é o tipo de pelo cabo-verdiano? O tipo de pelo, geralmente, tem um tipo de pele onde a pele do tronco é seco e a pele do rosto é oleoso ou misto. Geralmente, esse é o tipo. Amadoutora, que tipo de pele? Música, põe creme da cor pontafica russo. Essa flowel, porque há uma necessidade de colocação de um creme, visto que os homens que cuidam menos, mesmo assim, essa tomam baio, essa gente tem necessidade de põe um creme para a moda, essa gente, mas essa pele de corpo... Exato. Se esse que põe nada, esse acaba de ter um repuxamento de pele, há uma sensação de secura. Então, faz com que esse põe um cremezinho no corpo. Mas, no entanto, esse que está põe na rosto, para a moda, essa fala, ah, não, está põe na rosto, fica até sua, cheio. Então, é uma sensação desagradável. Por quê? Para a moda, já o rostinho da genética de tipo mestiçagem é mais oleoso no rosto. É mais ou misto, na zona também do meio do peito, meio de costa, é uma zona mais oleoso. Mas o corpo, de forma geral, é mais seco. Existe uma explicação, doutora? Não, é genético. É uma alteração, é uma situação geneticamente determinada. Não é? Portanto, tem a ver com o clima, o ambiente em si? Não é, não tem a ver, porque se o põe mesmo num clima, pronto, de frio, vai ter esta a mesma sensação. Aí, no frio, ainda é pior, porque aí é que vai sentir mesmo o repuxamento da pele. Estás a ver? Então, há uma necessidade ainda maior de fazer isso. É uma alteração geneticamente determinada. Claro está que também há uma explicação, que no pôr e bê busca-lhe um bocadinho na parte científica. Há maior quantidade de glândulas sebáceas, que são glândulas produtoras, por exemplo, de gordura de cebo, na zona facial, na zona do corpo cabeludo, na zona do meio do peito. Ele é espalhado em toda a parte do corpo, mas... Para a lenta concentrada. Exatamente, mas nas outras zonas é menos. E na raça mestiçagem, ainda bota o gel com muito mais evidência. Estes dois tipos de pele na mesma pessoa. Mas como é possível que doutora de flama não tenha uma pele oleosa, se me sim, que põe creme, ainda fica rosso. Sim, na cor, põe um tipo de pele. Por isso que é necessário entender isto. Que o bocadinho utiliza o mesmo tipo de creme que põe na cor, usa na rosto. Porque são dois tipos de pele diferentes. Então, por isso, esta orientação que põe a fazer com os pacientes, olha, que está com o governo, não. Você também hidrata a pele para um creme com pele mais seca na cor, mas na rosto, que é uma pele mais oleosa, vai ter que hidratar esta pele com creme mais... matificante, que absorve um pouco esta oleosidade que está em excesso. Exatamente. Então, há esta orientação, precisamente, para o Mónibu ter um fototipo-tâneo. Mas em termos de tipos de pele, cientificamente falado, seria o tipo 1, 2, 3, 4, 5, 6, que é a gradatividade da melanina, onde o tipo 1 praticamente não exige quase nenhuma melanina, que, ao apanhar um pouquinho do sol, é tratora vermelha e queima. E, assim, gradativamente, no fototipo-tâneo mais alto, que seria a nossa raça negra e mestiça, já a gente bronzeia e não queima. Bom, para nós tem uma vantagem, não é? Sim. Para nós, até aí, é uma vantagem. Portanto, a não falar de tipos de pele, a não entender o que é isso de tipos de pele e que tipos não tem na nossa realidade o que é mais visível. Agora, me está a gostar para você explicar a nós um bocadinho a questão da pele, a idade da pele, não é? Eu não posso nem falar disso, idade da pele. Sim, como não? Como não? Até hoje em dia próprio, bota consigo, e acha, até os produtos, às vezes cosméticos, edermos cosméticos, onde que até definiu ele para a idade? Mais de 30, mais de 40, mais de 50, precisamente, para a hora que você está com a idade mais jovenzinha, tem menos sinais de envelhecimento cutâneo. É um sol, é uma pele que está com, tem menos maltrato do sol, é uma pele que está numa idade onde hormonalmente a mulher está com aquela proteção, é uma pele que tem mais quantidade de colágeno, é uma pele que ainda não sofreu a ação da gravidade, a influência. Tem idade muito jovem, até tem, portanto, antes de falar de adolescentes, muito jovem, tem a questão do acne também, que é hormonal, você dizer. Sim, aí hormonal, tem estas idades que têm esses problemas cutâneos, mas em termos de envelhecimento cutâneo, pode-se realmente definir isto, se me perguntam, para a idade, a idade, portanto, tem aquela idade até criança, onde que não há ainda influência hormonal, depois entra na fase de adolescência, que há uma influência hormonal, onde alguns desses adolescentes, que começam a ter precisamente aquele acne de adolescência relacionado com o fator hormonal, depois também entra na idade da adulta, da mulher ou do homem adulto, onde também pode até dar uma continuidade dos problemas de adolescência, porque encontras mulheres adultas ou homens adultos com problema ainda de acne, mesmo na idade de 20 e tal, 30 e tal, que é uma acne já na mulher adulta, também devido a alterações hormonais, porque adolescente tem acne, mas depois isso pode resolver naturalmente e desaparecer. Mas há pessoas que continuam com esse problema mesmo na vida adulta. Depois vêm os sinais de envelhecimento relacionado, não só com o envelhecimento intrínseco, que é da própria fisiologia da pele, que tudo com o tempo vamos envelhecendo naturalmente, mas podemos ter um envelhecimento saudável. Existe o envelhecimento extrínseco, causado por fatores externos. É estilo de vida, mal dormir, bebida alcoólica, tabagismo, o sol, tudo isso juntando ao estilo de vida para acelerar este processo do envelhecimento, que aí está o envelhecimento extrínseco. E por isso que, como o envelhecimento extrínseco se achou relacionado com o fator externo, cabe a nós orientar os nossos pacientes para prevenir esses fatores, já que o intrínseco, que é fisiológico, nunca tem muito a fazer. A gente pode fazer algumas coisinhas, mas pronto, de qualquer maneira... Quer dizer, nada é milagroso, também não é assim. Mas tem determinados produtos que, não estou a olhar na publicidade, que estou a dizer... Retarda. Retarda, envelhecimento, tem não sei o que, ácido hialurônico, não sei o que, e que está devido em rugas, e que tenta esticar. Isso é mesmo assim? Sim, não é assim, não é que não seja mesmo assim. Não se tem que olhar, mas não se pele, tem uma capacidade de absorver, ok? Portanto, na hora que não te põe algo na pele, ele até absorve. Agora, não é porque é uma propaganda, não vamos atrás, porque se não bem sou atrás de propaganda, aí é complicado. Mas pronto, uma pessoa que não usa nada, e uma pessoa que usa, ele é um pele diferente. Claro. O nível de hidratação é diferente, as rugas são menos vincadas, numa pessoa que usa algum cuidado, que faz algum creme anti-aging, mesmo que tenha ácido hialurônico, ou colágeno, ou vitamina C, antioxidante, ou algum ácido retinóico, enfim, é diferente de uma pessoa que não usa. Ou seja, esses cremes funcionam? Funcionam, e ele é extremamente importante para fazer o uso dele, para o modo que o bucetabata impide, nesse não é tão intrinsecamente, mas vai ajudando consideravelmente, porque a nossa pele absorve os produtos. E hoje, cada dia, Masbo tem produtos no mercado muito sofisticado, porque tem produtos que têm aquele veículo que facilita a penetração mais intrinsecamente, porque são veículos em nanopartículas, em partículas multipicnoti, que absorvem rapidamente na pele. Hoje, por exemplo, eu boto a fazer até uns tratamentos hormonais com o creme colocado na pele, que absorve, para mostrar que a nossa pele absorve. Por isso que eu não tenho que tomar cuidado com o cozeiro que não te apoia na pele. Para o Mota, se ele está absorvendo direito, ele está absorvendo a mariota também. Exatamente, exatamente isso, Denise, por isso que a gente tem que selecionar, para ver o que é que colocamos, e nada como orientado, e não comprando de uma forma, à toa por seguir, às vezes, propaganda, que eu vi até coisas caseiras, utilizado e tudo, é preciso ter cuidado, porque nem tudo que é caseiro, só porque é caseiro, não é maléfico. É porque é natural, não é questão de ser natural ou artificial. Simplesmente, é o que é que está sendo utilizado e os objetivos que estão sendo feitos. E não tem que ter, na nossa maneira de ser, não tem que ter isso de fulana fazer, servir para ele, então, tchau fazer também. Isso é outro erro. Isso é tremendamente, há uma receita mesmo que foi passada por uma paciente, passa para a vizinha, a vizinha começa a utilizar, e isso é tão real, que eu aproveito até para contar uma história engraçada, que aconteceu, que era uma mãe, teve um bebê, aí, na período pós-parto, há aquela queda de cabelo, o efluvio, o telógeno, pós-parto, o que te aconteça, ela, no desespero, e a vizinha tinha um medicamento, uma loção a usar contra esta queda de cabelo, que foi receitado por outro, por um médico, e ela decidiu tomar aquele medicamento, começa a usar. E quando começa a usar, se fide, como está numa fase de amamentação, encheu-se de cabelo. Ave Maria. Houve uma absorção, o medicamento saiu na letra materna, e o bebê passou. E o que é esperado, né? Porque tudo o que é consumido passa. E ele, tudo o dia todo, assim, menino tem inger de cabelo, o menino chega lá cima, o lobisomem, de caba-rabo, todo cheinho de cabelo. E ela não sabia o porquê, porque foi uma simples noção que eu uso na cabelo, para morir se ataquei, que o vizinho é passado. Ou seja, é isso que eu chamo a atenção. Às vezes é necessário prestar atenção, porque há produtos que não podem ser, assim, à toa utilizados. Claro, com certeza. Já pegando só na questão, você falar no pós-parto, e dá-nos esse exemplo muito bem, tem questão também, portanto, já não a ver com a questão da idade da pele em si, mas com um fator, portanto, algo que a mulher, tudo a mulher, ou a maior parte, está a passar por ele, que é a questão da gravidez, te pareceu a questão do cloasma, que me está gostando de você explicar. Melasma, cloasma. E na menopausa também tem te xeu, a mulher está a falar de manchas, etc., que está a aparecer na pele. Portanto, isso também pode acontecer. Outro fator também, que é a idade, porque o melasma, o cloasma, é uma situação, como eu diria, frequentíssima na Cabo Verde, porque está a viver num país que tem tchau-solo, e o único, esse principais fator de melasma, seria o solo. Existe no melasma ou no cloasma, o fator genético, às vezes mais do membro na família tem essas manchas, é uma mãe que tem, é uma tia, uma irmã que teve ou que tem, ok? Então, isso surge. Mas, além desse fator hereditário, que pode ter na mancha, no melasma, também tem os fatores hormonais. Um dos fatores hormonais é a gravidez. Pode surgir na gravidez, pode ter uma alteração hormonal, o uso do anticoncepcional, ok? Então, tudo isso pode levar, além dos fatores externos, que é o principal, que é o fator solar, porque o solo tem um efeito acumulativo. Há pessoas que não têm ninguém na família, e surge com o cloasma, mas é uma pessoa que fazia uma exposição solar desde criança. E antigamente a gente não sabia nem o que era protetor solar. A gente... Só para, portanto, pegando deixa de você limita, gostar de lançar, portanto, um vídeo, se calhar comentando um vídeo com algumas questões e algumas, portanto, sugestões que pessoas vão atachar, para não entender um bocadinho também dos cuidados que pessoas têm tido ou não. Ok. Lançar, portanto, um vídeo que foi feito na rua a pessoas, transentes, para falar-nos um bocadinho de cuidados que as têm que se espelhar. Eu faço esfoliação três vezes por semana, uso protetor solar diário para proteger a pele, tanto do sol, dos raios ultravioleta também, e faço hidratação também caseira para cuidar da minha pele. Então, tomar banho, põe creme, estou acostumado a sair na sol, mas não estou usando nada. Tomando um banho, depois de um banho, um creme, isso. Além de que, que cuidados que você tem com a pele? Nenhum. Normalmente, então, usa protetor solar e também evita sair no sol. Cuidados que ainda têm, as horas que ainda saem no sol, então, usa protetor solar, desenha chapéu também, e evita também a exposição máxima do sol, naquele período de 12 horas, que é sol forte, e a gente evita um pouco também. Normalmente, isso, mas é porquê, ainda vai praia, que usa protetor solar, que se usa as lá. Mas, no dia a dia, mais é, passa um creme, normal, assim. Tchau, principalmente, me que trabalha nas áreas do sol, viver de tchau água, mas, quando tem que viver de tchau água, da protetor solar, proteger, modo que você tem, tu forrote. O que é importante, proteger pele? Sim, senhora, que gringas sinta com data de doença de pele, câncer também, tchau, uns cozinhos também, que tu cria a gente na cor, principalmente, me que trabalha na terra, tem que ter tchau, cuidado também. Bom, então, tchau, vamos lá, vamos lá, vamos lá, tomar aquele banho d'água, água doce, depois, a gente dá um creme nívea, a gente fica suave. Há 49 anos, você que nem dizemos, não tem 49 anos, é, querinho, estequadinho. Há alguns testemunhos de pessoas participando, aqui falamos o habitual cuidado, que ele tem que ser pele, e, doutora, de uma forma geral, se não fazer um apanhado, um síntese, de tudo o que foi dito, a questão é, o banho, o lavar, e pôr um creme, basicamente aquele cuidado, que cabo-vordianos tem que ser pele. Chega! É engraçado esse vídeo, muito engraçado. Olha, eu fico até satisfeita, eu vejo isso, muito positivo, as respostas dadas. Por favor, então, hoje, são pessoas, que têm alguma preocupação, têm alguma preocupação. Há este cuidado, e sabem que esse órgão existe, e que, nem ser um creme nívea, qualquer outro, isso até faz essa hidratação, e nívea, é um creme antigo, que muita gente faz uso, eu uso nívea também na minha pele, eu não uso nenhum outro creme, se o que tiver, principalmente, situações de alergia, nem nada, por que não usar o nívea? E é muito mais acessível, em termos financeiros, mas o importante é ver, o cuidado, que as pessoas já começam a ter, antigamente, não sabiam nem o que era protetor solar, Denise, protetor solar, era bronzeador, feito caseiro, para as pessoas, dava apoio na sol, para fazer aquelas marquinhas, ou de biquíni, aquele tom bronzeado, que era um sinal de saúde, de coisa, então, hoje, diante de hoje, jamais existe alguma preocupação, claro, está, que aqui a gente precisa trabalhar, um pouquinho, a parte mais educativa, para não mostrar, e tudo, pronto, a esfoliação, não precisa fazer, três vezes ao dia, três vezes por semana, se me inflama, me está fazendo, não é? Sim, sim, sim. A esfoliação, ele é um produto, que tem, que se me que fosse, uns arreinha, dentro dele, que é um, a areia fina, que dá para fazer, uma retirada, vamos dizer, das impurezas, de uma forma mecânica, através daquela areia, e dá para fazer, movimentos circulares, para poder ter, aquele primeiro, a camada córnea, para facilitar, a limpeza mais profunda, mas se vou fazer, de uma forma, exagerada, três vezes por semana, aí o bote acaba, para fazer, lesão, ele é agressivo, é agressivo, é, acaba para ser agressivo, o bote fica mais sensível, então, não há necessidade, de fazer essa esfoliação, três vezes por semana, uma vez por semana, é suficiente, utilização, de protetor solar, onde é esta preocupação, muita gente usando, o protetor solar, na entrevista, ótimo, antigamente, se uma flor não sabia, e hoje esta preocupação, agora, é bom saber também, o tipo de protetor solar, alguém tem que ter esta preocupação, porque o protetor solar, existente no mercado, são variados, mas é bom saber, o número do protetor solar, esse número, o que é que significa, que tipo de protetor solar, que é ideal, põe a pele, ok, claro, está aqui isso, muitas vezes, tem que ser feito, com uma pessoa, que conhece, que sabe do produto, não é, claro, tem que ir para um médico, ou um médico especialista, para fazer isso, não sabe, mas não tem uma carência, de médico, dermatologista, não vamos conseguir, fazer isso, todo mundo, mas, através de programas, o tal, consiga, orienta pessoas, em termos de uso, sempre que no tabaco, compra um protetor solar, se no setor, utilizar, na corpo, que é um pele mais seca, não pode utilizar, sim, um protetor solar, em creme, em spray, em lução, quanto mais soft, mais fluido, mais lução for, mais fácil é esta espádia, menos pegajoso é esta fica, porque, às vezes, a gente não põe o protetor solar, para aquela consistência, esbranquiçado, pegajoso, a pessoa está sua, e hoje em dia, eu tenho no mercado, alguns protetor solar, já que tem uma característica, mais leve, que está, a espádia é melhor, e que te deixa, aquela sensação, colado, às vezes, o protetor solar, fica maior, que se fosse que ele cola, então, hoje, eu tenho no mercado, que se fosse protetor solar, e agora, com o trabalho de um protetor solar, que o número, 30, 40, 50, ele é o quê? O 30, o número colocado no protetor, é número de vezes, mais difícil, que a pele torna vermelha com o sol, ok? Se me, um que tu usa um protetor solar, e um alguém que tu usa protetor solar, 30, ele tem 30 vezes mais dificuldade de, queima a pele, do que um alguém que tu usa, então, quanto maior for esse número, melhor, é o protetor solar, então, tem muita gente, doutor, um que acha 30, um que acha de 50, um pode cumprir, é que está fazendo mal? Não, quanto maior for o número, do protetor solar, melhor, para o modo de te dou, mais proteção, apesar de que, em que hora que botiga, num protetor solar 50, botar um protetor solar, usa até 90, 100, essa diferença entre 50 e 100, praticamente, já não existe, mas de 30 para 50, existe, um protetor solar de 30, e botar o uso de um 50, a 50 te dá muito mais proteção, então, num país que tem, tem o sol, ou dependendo do fototipo que eu tenho, se é uma pessoa que é, bem mais clarinha, ou estamos a fazer, algum tratamento específico, que te necessita, de fazer uma proteção maior, não te recomendo um 50, se é uma pessoa, que é um fototipo mais escuro, e que está com uma pele, pode usar um 30, na dia a dia, sempre de 30 para cima, então, o 30, o 40, o 50, seria números de vezes, que aquele produto, te dou de cobertura, e que te provocou, só que te fazeu aquele dano, e tem vários tipos de protetor solar, aproveitando. antes de não entrar naqueles vários tipos, não estou a fazer um intervalo, e quando não inicia a segunda parte, você está bem dizendo aos quais tipos, ok? Ok. Não estou a fazer um breve intervalo, e até já. Bem-vindo à segunda parte do programa Mais Saúde, hoje o programa é dedicado à pele. Pele, não devia falar dele o ano todo, mas já não é que nas épocas mais quentes, não te preocupa ainda mais com ele. Portanto, doutora Raquel Fernandes, estava a falar nós de protetor solar, você falou nós de cachosfator, não é? Sim. O V, você falou nós de 30, 50, etc. Agora, não está também entrando na questão de tipos de protetor solar. Sim. Que é importante porque às vezes a pessoa chega na farmácia, ou mesmo sem ser na farmácia, algum lugar que está a vender protetor solar, ele tem dificuldade em comprar um protetor solar. O protetor solar, na hora que ele vai comprar, ele tem que estar dermatologicamente testado, hipoalergênico, ou seja, ele na sua composição, produtos que está sendo a ele, que está provocando alergia. E tem vários tipos de sentido de, pode ter um protetor solar químico, físico, ok? O físico é aquele que se é componente de base, aquele mineral, onde que é utilizado o tcheu, principalmente na criança, que são produtos que a pele que até absorve. É a hora que o polo, a hora que só a radiação ultravioleta A e B incide, até reflete. Isso é usado muito nas crianças, para a maneira que tem que absorver aquele produto, ou se não pessoas que têm alergias, cutâneas. Então, é bom que o buquerê faz uma proteção mais intensa, são pessoas que sofrem de algumas patologias sistêmicas, que necessitas mesmo de uma proteção mais intensa, então, pode utilizar. Agora, o químico é aquele protetor que tem produtos que a pele absorve, mas que tem uma capacidade de absorver a radiação, não de refletir. E naquele protetor solar é bom, hoje há ultravioleta A, MetaBlock, a ultravioleta B, e hoje eu botei no mercado, o protetor solar, que tem na composição produtos que te dão cobertura, as luzes frias, que são as luzes do computador, da tela, luz do estúdio. Então, hoje eu botei um protetor... Coisas que eu nunca tenho nem pensado nisso. Mas hoje eu botei um protetor solar, porque essa luz sobre a nossa pele, intensamente, também tem influência, principalmente na mancha. A mancha hoje, na hora que eu botei um tratamento para ele, eu botei um cobertura de proteção nessas luzes, que não te chamam luzes frias, que é precisamente que as luzes de consultório, luzes de telas e de coisas, para o marido acaba para influência. Então, hoje eu botei um protetor solar, que não te chamam 360 graus, precisamente porque são protetores com ângulo de proteção, ultrapassa do ultravioleta A e ultravioleta B, e é também que é luzes mais visível que não te tem no dia a dia. Portanto, hoje eu botei um tipo de protetor. Hoje em dia eu botei um protetor solar, dependendo do tipo de pele, oil free, que é uma pele oleosa, se botei uma pele seca, também dependendo do tipo de pele, o botei-se coge, o tipo de protetor solar, como é que está escrito. Mas mesmo, portanto, apesar da orientação que você tita dar ali, se houver dúvida, sempre consultar, portanto, uma pessoa, um dermatologista, para orientar, melhor em caso de dúvida, porque pelo que eu me tita perceber ali, protetor solar tem para tudo coisa. Para tudo. Para todo tipo de pele, para tipo de... Para tratamento. Para tratamento, por exemplo, para mancha, eu boto ou utilizo um protetor solar que já tem um medicamento para mancha ou que tem um antioxidante associado, ok? Para o protetor solar servir não só como proteger, como também um tratante. Também botei tudo. Botei um hoje protetor solar que tem cor. Pessoas para disfarçar uma mancha e tudo, é uma coisa que, em vez de bem, utiliza um protetor, depois uma base, até para fazer um retoque para modo protetor solar. Ele é um produto que deve ser reaplicado mais de uma vez, ok? Essa coisa de aplicar o protetor solar de manhã e achar que ficou protegido o dia todo, isto não é verdadeiro. Portanto, o protetor solar, a hora que eu aplico ele de manhã, três, quatro horas depois, o Bodeve reaplica o protetor solar. Por isso que a gente recomenda, lava o rosto no metade do dia, naquele horário, principalmente que se a altação é mais intenso, aí reaplica o protetor solar. Porque senão, e te perdi, isso aí feito três, quatro horas e não estás a fazer a proteção e a mancha não melhor ou o que estás a fazer não melhor por causa da reaplicação é que falha. Bom, então de uma forma geral, se não tiver de falar, independentemente do tipo de pele, acho que sim, quando for tipo de pele diferente, acredito que há coisas específicas para cada tipo, mas independentemente disso, se não tiver de falar de uma forma geral, qual que é que os cuidados que você está a aconselhar ou recomendar, cuidados diurnos, noturnos com a pele, porque a pessoa às vezes se esquece que de noite também não tem que espiar no espelho antes de ir para a cama. Então, qual que seria que os principais pontos que você está a chamar ali a atenção? É o que hoje em dia muitos pacientes, doutora, um skin care, que é um nome chique, skin care é precisamente o cuidado que é se querer. Pronto, bom, tem que ter algo para lavar, ou na forma de sabonete, ou na forma de gel, dependendo do teu tipo de pele, vais lavar o rosto, com o intuito de, dependendo do tipo, para higienizar, lavas o rosto, depois de lavar o rosto, buquerê, tonifica aquele pele, podes ter um tónico para tonificar, para limpar, para tirar mais impurezas, até tem que, se o pele é mais oleosa, para tirar aquela gordurinha que fica mais aderida, até para ajuda, faz fechamento de que se poste, e depois, durante o dia, sempre em taflar, durante o dia, protege-se, e durante a noite, trata-se, ou seja, nós, com o país, em cima, no tênis sol, eu fico satisfeita, com o uso do protetor solar, ah, mas doutor, um hidratante, o protetor solar, já é um hidratante, ponha o protetor solar, nisso que eu ponho, hidratante, e a pele te agradece, porque durante o dia, como tu vive no país, que tem de um sol, ponha o teu protetor solar, durante o dia. e as duas coisas não, por exemplo, imagina, pode ser um dúvida, alguém te põe um hidratante, e depois te põe um protetor. Podes usar um hidratante, depois utilizar um protetor, só que, é isso, depende do tipo de pele, se é um pelo muito oleosa, eu tenho que usar um hidratante, para aquele tipo de pele oleosa, para o ánimo, tem hidratantes, oil free, que hidrata, mas não fica oleoso, ok? Sim. Então, depois aplicas o protetor solar, mas se eu tenho um pele seco, vou pôr e aplica o hidratante, depois em cima, fechas com o protetor solar, não há problema nenhum, põe o protetor solar, sempre no final, não é o contrário, o protetor, depois hidratas, não hidratas, depois no final, selas com o protetor solar, que é o pôr e faze, mas como não tem um clima, às vezes, muito quente, e a pessoa transpira muito, então, com o salial, lava bem, lavadinho, se o botiver, que tonifica, botonifica, se não beija, se eu põe o tónico, põe o teu protetor solar, e sai, vai dar o teu expediente, aí, na metade do dia, chegaste em casa, principalmente hoje em dia, com uso de máscara, onde há um vapor de água, produzida pela própria respiração, onde aumenta muito esse vapor de água, oleosidade cutânea, tira a máscara, lava o rosto novamente, reaplicas o teu protetor solar, e, à noite, vais lavar e vais tratar, esta é a hora de tratar, que ali, que melhor horário de trata, é à noite, que deve ser tratado. de tratar, não tinha de falar do quê? É um creme anti-aging, é um antioxidante, para a vitamina C, ou é, algum cremezinho, ou um ácido hialurônico, ou um creme, para tratar uma acne, ou um ácido, este é o horário ideal, onde não tens sol, onde o produto, vai entrar, profundamente, na pele, durante a noite, e até fica lá, oito horas, dormindo lá, sossegadinho, tudo bonitinho, e durante o dia, lavas e aplicas, o protetor solar. Por isso, a minha teoria cutânea, como eu digo, é, protege-se durante o dia, trata-se durante a noite, ok? Portanto, são três vezes a lavar, sempre o protetor solar, durante o dia, e à noite, consoante o tipo de pele, e o problema, que está sendo feito, aí trata-se, mesmo do corpo, isto é válido, para o corpo, é naquela hora, que se botem no busterias, é naquela hora, se botem no tratamento, para o hidrata, nesta hora, que vais hidratar, esta pele, mais profundamente, durante o dia, às vezes, é roupa, é o calor, é a transpiração, a gente não tem muito tempo, é pressa, o tempo fiz, o dia a dia, não tens tempo para fazer aquilo, tens que tirar aquele cinco minutinho para ti, para o cuida de bom, ok? Então, é neste horário à noite, que é bom fazer isto. Bom, agora, surgiu a questão, que você, mais ou menos, quer entrar na ele, que é a questão, portanto, de utilização de máscara, você dizer, a questão de maior oleosidade na pele, quem tem essa tendência, de ter essa borbulha, se espinha, também, nas alturas ali, é mais propenso, não é? Muito mais, a máscara oclui, e a acne acaba sendo uma oclusão do poros, que a gordurinha fica dentro da pele, aquele gordurinho é uma hiericultura para a bactéria, crescimento de bactéria, formação da acne, mas é uma oclusão provocada pela própria gordurinha, que oxida e tampona, e faz como se fosse uma rólia. E a máscara acaba sendo um tampão mecânico, porque acaba para obstruir também, mas de uma forma mecânica. E hoje, eu tenho estado, hoje, muita piora de acne, principalmente nessa zona da máscara, por causa disso. Por isso, o quinto recomenda, às vezes, essa, não só troca de máscara, utilizar uma máscara, às vezes, mais soft, mais leve, às vezes, até de algodão, se for, por exemplo, comunitário, que seja mais material de algodão, que não seja um material muito oclusivo, precisamente para evitar este tamponamento e fazer esta lavagem com a frequência. Portanto, não tente falar de rosto, mas, portanto, ainda na questão do Covid, para além da máscara, que bem, portanto, de alguma forma, as peles que é mais oleosas, sofreu um bocadinho mais com isso, mas a questão de mãos, a utilização, porque não está constantemente a lavar a mão, não está constantemente a pôr álcool, ou álcool, 70%, portanto, também traz algumas agressões, não é? Com certeza, Mari, a mão fica muito mais seca, não é? A lavagem da mão, constantemente, e não só a questão de álcool gel, se a pessoa já tem, já uma pré-determinação, uma pré-determinada, por exemplo, uma pessoa já alérgica, com o uso dessa lavagem, vai explotar, com certeza, uma dermatite de contacto, com o uso exagerado, ele lava a mão, e álcool gel, mas também, essa paranoia, que acabamos criando, devido a Covid, de limpeza, uso de produtos químicos, não só de álcool gel, mas de lixívia, produtos químicos, de limpeza, e isso acabou também exacerbando o quadro, de dermatite de contacto na mão, devido a usos de produtos na pandemia, isso é uma situação. não sabe ali, claro, quem que te assiste o programa, nunca te dizia para que eu use a máscara, nunca te dizia para deixar de lavar a mão, ou deixar de utilizar, seja o que for, mas, se não te usa a máscara, de maneira que não te utiliza, corretamente, o material mais adequado, mais fresco, principalmente para não ocluir tanto, a troca com mais frequência, e na lavagem de mão, não esquecer também de hidratar esta mão, porque não é só lavar, mas chega, por exemplo, à noite, que estás mais tranquilo, hidratas, passas um cremazinho na mãozinha, e deita com a mãozinha hidratada, hidratada, para o pôr, e compensa, toda essa situação, que não temos como, disseste bem, fugir, é uma realidade, é uma coisa, nesse momento, importantíssimo, para a prevenção da doença, que é a lavagem de mão, isso é importante, mas, em vez de não ficar, então utiliza, muitas vezes, até, que é gel, muito detergente, podemos utilizar, um gelzinho mais suave, a base de aloe vera, um gelzinho de lavar mais hidratante, para não ressecar tanto, também, esta mãozinha. Sim, é verdade, bom, doutora, portanto, a questão da esfoliação, você já tinha ali, bem claro, quando não falas esfoliação, não quero falar só rosto, não quero falar de corpo também, uma vez para a semana, é suficiente, mais do que suficiente, para fazer, as limpezas, então, de uma forma geral, qual é a mensagem, que você está deixando, para pessoas, que podem ter assistido, esse nosso tema de hoje, que é, já cuidaste da tua pele? Pronto, como não se está na verão, e o tema, na realidade, não acaba, para fos, um bocadinho, mas sem deixar de falar um pouquinho sobre o verão, e nunca pude esquecer também, mas no verão, existe as doenças mais frequentes do verão, que infelizmente o programa é curto, mas vamos ter oportunidade de falar um pouquinho mais sobre as doenças relacionadas com o verão, porque nesta época do ano, o clima é muito quente, favorece as doenças, mas a mensagem que eu deixo aqui, independentemente desta época, o ano todo, mas nesta época, mais ainda, mais ainda é, cuidado com o sol, o horário do sol, o horário, antes das 10, ou depois das 4, que é o ideal, evitar o horário próximo, os de meio dia, a utilização do protetor solar, não só o protetor solar, mas também, mecanicamente, podes fazer a proteção, chapéu, ou é na reportagem, roupinhas de manga, de algodão, para fazer essa proteção, a moça tinha lá, está forrote, precisamente, porque ela já viu, que através de roupa, consegue fazer essa proteção, hidratar, beber muita água, porque a hidratação, nesta época do ano, ela é importante, porque o calor desidrata a pessoa, transpiramos mais, comer a comidinha, também de uma forma mais saudável, mais leves, frutas, antioxidantes, para não poder, carrega nosso corpo, um bocadinho mais, de imunidade, para não poder, defender doenças, mesmo do verão, nossa pele também, te agradece, e, protege nosso filho, na mar, porque é uma época, que todo mundo, também para mar, não esquecer, que as crianças, a proteção das crianças, é uma responsabilidade, dos pais, então, ter esta preocupação, de ter um roupinho, mesmo, de proteção, um chapéuzinho, reaplicação de protetor solar, várias vezes, no mar, para o bode, água do mar, e transpiração tira, e assim, vamos fazer o nosso verão tranquilo, porque ninguém é inimigo do sol, porque sem ele, não conseguíamos viver, mas, é de uma forma saudável, com certeza, com certeza, obrigada, doutora Raquel, por ter estado limando, hoje, falamos um bocadinho, destes cuidados, de uma forma geral, que não tem que ter, independentemente, se é sol ou não, ao longo do ano todo, portanto, não te deixamos outra, com a dica da semana, para falar, ainda mais um bocadinho, sobre estes cuidados, a ter com a pele. Meu nome é Melinda Silva, minha médica dermatologista, e hoje, nos ali, pendei uns dicas, de como cuidar, do nosso cabelo, nas alturas de verão. Nos tudo, não se abenha, na época de verão, é uma altura, em que não tem um sol, mais quente, não tem, ir às praias, ir à piscina, então, tudo isso, acaba, para deixar o nosso cabelo, um bocadinho, mais agredido, mais, fraco, mais sem brilho, e por causa disso, nos ali hoje, pendei uns dicas, de como cuidar, do nosso cabelo, para poder estar, mais saudável. Primeiro de tudo, o que você que não tem que lembrar, é a hora que o nosso cabelo, se é exposto ao solo, ou seja, a hora que não se é na praia de mar, a hora que não se é na piscina, não deve sempre usar um chapéu, que é para proteger os fios, e, a hora que não estiver na sombra, não deve também lembrar, de ter chapéu, que é para curar o cabelo, do pôr de areja, para que fique menos abafado, e com menos suor, ok? A hora que não está na praia de mar, a hora que não está na piscina, é importante sempre, que não sai de água, não deve lavar o cabelo, com água doce, é uma coisa que não está fazendo, mas é importante, para ter aqueles resíduos de sal, ou resíduos de cloro, de nosso fio, a coisa que te deixa um bocadinho, mais ressecar, na hora que você se é exposto ao sol. É importante também, a hora que não chega na casa, não deve usar produtos, adequados para o nosso tipo de cabelo, e produtos que te promovem, hidratação de nossos fios. Naquela altura de ano, é importante, não evitar o uso de água quente. A água quente, para além de deixar nosso fio, te ressecar, é também te promover, uma estimulação de que as glândulas sebáceas, e com isso, não tem um cabelo mais oleoso, que te predispõe também, até se borreia, que é aquele caspa, na couro cabeludo. Não pode lavar a cabeça todo dia? Não pode, que tem problema nenhum. Cabelo pode ser lavado todo dia, desde que não dá tempo, para a nossa couro cabeludo seca. Ou seja, para que prenda o cabelo mojado, para que ela se sinta, acaba para, e deixa o cabelo mais enfraquecido, com fios mais ressecados. Tá bom? Outra coisa importante, não tem no mercado, alguns produtos, tipo creme de pêntia, mesmo um xampô, condicionador, que tem alguns fotoprotetores, então, ele é adequado para o uso, naquele período de verão ali, e ele confere alguma proteção, para nossos fios, ok? Para além disso, produtos à base, que tem silicone, na sua constituição, com óleos naturais, também, tipo óleo de coco, argã, esse também tem alguma proteção, para nossos fios, então, deve usar um bocadinho mais, de que esse produto se lhe, na época de verão. Muito importante também, na época de verão, nunca deve fazer procedimentos químicos, não deve evitar alisamento, não deve evitar coloração de cabelo, mesmo que é o básico do dia a dia, que usa secador, usa chapinha, também deve ser muito usado, na época de verão. A saúde do nosso cabelo, está intimamente ligada também, para além de cuidados, que não tem com ele, com alimentação saudável, rica em proteínas, que é o que você vai fazer, nosso cabelo também, está saudável, e não tem que lembrar também, principalmente, nesse verão, não tem que hidrata, não tem que beber, tchau água, durante o dia, ok? Fica a dica. Portanto, essa foi a dica da semana, que a doutora Melinda, já nos limpa, espera que, assim como ser mensagem, assim como a mensagem da doutora Raquel, não te prestar um bocadinho mais de atenção, a nossa pele, não começar a te cuidar dele, ele é o maior órgão, caso você soubesse, é o maior órgão do nosso corpo, e ele te refletir muita coisa, é o espelho, de lá de dentro, e quando lá dentro, que a te dreta, é na pele que ele te aparecer, portanto, não tem um bocadinho mais de atenção, a nossa pele, e caso não tiver alguma dúvida, o que usar, maneira que não te usar, quando que não te usar, de que forma, não procurar dermatologista, que, com certeza, poderia dar-nos uma melhor orientação, nesse sentido. Até o próximo programa, e tenha mais saúde. Tchau, tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto